O blog da série de redes sociais, Amaral Júnior aqui com o delegado Fontenelle Delegado, hoje, quinta-feira, a apreensão de drogas A polícia se viu trabalhando, prendeu drogas em Codó? Isso, essa apreensão de hoje, ela decorre de uma investigação que estava sendo feita Iniciou com a operação da Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu aproximadamente 30 kg de maconha Na região da 17 Foi identificado, as pessoas que estavam fazendo transporte Já foram presos na ocasião A gente conseguiu trabalhar uma linha de investigação e identificar o real proprietário dessa droga E hoje a gente conseguiu pegar mais uma pequena porção, aproximadamente 600 gramas de maconha Que havia sido distribuído para um dos clientes desse rapaz Então a gente foi até o local, fez a prisão do indivíduo, estava com a droga na casa dele A gente contou o balanço de precisão também, uma pequena quantidade de dinheiro trocado Então a gente fez essas apreensões, fez a prisão do indivíduo E eu acho que agora está mais fácil de vincular essa droga ao real proprietário dela Que é o Bruno Vinicius, que já havia sido preso antes de ontem Ele será autuado por tráfico? Isso, o rapaz de hoje vai ser autuado por tráfico O Vinicius já responde ao processo por tráfico de drogas, ao inquérito E essa droga vai entrar na conta dele para fortalecer o tráfico de drogas que ele responde Qual foi o bairro que foi? Foi o bairro São Francisco Que foi o bairro que foi que ele fez mesmo知道